Boa tarde aos internautas, aqueles que nos prestigiam com a presença, na sede da Federação Paranense de Futebol, para o sorteio dos árbitros que trabalharão na oitava rodada da segunda divisão, a ser desenrolada dia 1º de maio. Os jogos com os árbitros pré-designados são seguintes. São Fernando Ribeiro, coluna 2, Rodrigo Aparecido Pereira. Lembrando que o termo de sorteio atende a uma necessidade e a uma determinação da Lei Federal 10.671 de 2003 e 13.155 de 2015. Ao nosso lado, nosso companheiro Gil Daz, a quem eu vou pedir para escolher, fazer a escolha, melhor dizendo, de três esferas par e três ímpares. Por favor, professor. Primeira par, 56. Primeira par, 56. Segunda par, 60. 60. 60, segunda. 32. A terceira par. 32. A terceira par. Agora as ímpares. 33. A primeira. Sim. 57. 57. A segunda. E a última. 45. Só lembrando que as duas primeiras esferas serão descartadas e a terceira que vai indicar os árbitros sorteados. primeiras. Primeira. 56. 56. A primeira descartada. Vamos para a segunda. quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Agora a terceira então é que vai indicar. aqueles que estarão apitando. Trinta e três. Trinta e três. Trinta e três. Ímpar corresponde à coluna 1. Então na sequência farei a leitura dos árbitros sorteados. com agradecimento a todos. Convidos para o próximo sorteio, dia 2 de maio, para a nona rodada da segunda divisão. Boa tarde a todos e muito obrigado.